Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tamanho do elenco do Palmeiras é igual de seleção para uma Copa. O Palmeiras nesta temporada já jogou 26 partidas e 3 finais no ano. Com o aval de seu treinador, Abel Ferreira, o elenco que conquistou dois títulos, Recopa e Paulistão 2022, é o menor da série A do Brasileirão. Com 23 jogadores, mesmo número de vagas nas convocações dos países para a disputa de uma Copa Mundo. No entanto, devido aos problemas causados pela Covid-19, as seleções nacionais tiveram o ciclo para o Catar 2022 prejudicado, e a FIFA estuda aumentar este número para 26. Já o Verdão ficou com poucos atletas para a maratona de jogos devido a lesões ou liberações contratuais. A lesão de ligamento no joelho do volante Jailson diminuiu ainda mais as opções do Palmeiras, que vai recorrer novamente à base para completar os treinos e o banco de reservas durante as competições. Ao todo, o Alviverde subiu 10 crias da academia. Entre eles, dois goleiros. A própria diretoria de futebol, composta por Anderson Barros e Paulo Buozzi, já sabem que no mínimo dois reforços, um meio campo e um atacante, são necessários para a sequência da temporada. Mas, por conta desta contusão inesperada, a reportagem apurou que, além da renovação contratual de Jailson, outro jogador de meio será o foco das buscas no mercado, com as chamadas oportunidades de negociações, como jogadores com o contrato encerrando no mês de junho. Nesta temporada, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, aderiu às normas de inscrições publicadas pela FIFA em 2020, e adaptou ao calendário brasileiro. A janela de transferências do primeiro semestre se encerrou em 12 de abril. As exceções são atletas que jogam na Rússia e na Ucrânia que, devido à guerra, estão com o contrato suspenso até o dia 30 de junho. Ou seja, em situação contratual, qualquer jogador que o Palmeiras contrate neste momento, só poderá ser inscrito em 19 de julho. Prazo de encerramento é 15 de agosto. Caso o Alviverde se interesse por um jogador sem vínculo e queira que ele se transfira imediatamente e seja inscrito nas competições, a rescisão precisa ter sido publicada na data limite do último dia 12 de abril. Se a rescisão tiver ocorrido depois, somente a partir de julho poderá atuar em jogo oficial. O Verdão agora se prepara para enfrentar o Emelec, Equador, nesta quarta-feira, 27, às 21h pela fase de grupos da Libertadores.